Fala pessoal, bem-vindos à segunda aula da nossa sequência de vídeos aí de como anunciar no Facebook Ads 2021, passo a passo, tá? Se você não viu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da primeira aula, assiste lá, assiste com bastante atenção, tá? Você não vai ver aqui no YouTube um passo a passo tão completo e tão bem explicado igual eu vou te ensinar aqui, beleza? Essa é a segunda aula, eu dividi essa sequência de vídeos aí em três aulas, tá? Completa de como anunciar no Facebook Ads, desde criar BM, configurar BM, criar página, conta de anúncio, colocar forma de pagamento, criar o pixel, cadastrar o pixel nas plataformas, tá? Então não perca essa sequência de aulas, tá bom? Essa é a segunda aula, vou deixar a primeira aula aqui na descrição do vídeo pra quem não viu poder ver, tá? Assiste lá até o final e vambora pro vídeo. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo de criação de anúncio, tá? Do zero, passo a passo. No último vídeo a gente fez, a gente configurou todas as informações aqui da empresa, tá? Nossas informações pessoais, tá? Criou o gerenciador, criou a BM, né? E colocou as informações da empresa e fez a criação da página, tá? A gente criou a nossa página aí. Feito isso, vocês vão fazer o processo aí de personalizar a página, tá? De acordo aí com a sua área, beleza? A gente fecha aqui e agora a gente vai colocar a forma de pagamento, tá? A forma de pagamento aí dos nossos anúncios eu também gosto sempre de colocar na BM, tá? No gerenciador, dentro do gerenciador. Então eu venho aqui em pagamento e cobrança, coloco aqui, clico em pagamentos, adicionar a forma de pagamento. Sempre verifica se aqui tá marcando a opção de real brasileiro, tá? Se não tiver, vocês colocam real brasileiro. Aqui eu sempre oriento colocar cartão de crédito, tá? É muito melhor utilizar cartão de crédito do que boleto. Isso aqui vai te gerar mais credibilidade com o Facebook, tá? Porque ele vai liberando limite de crédito pra você dentro dos seus anúncios. Então eu sempre oriento colocar cartão de crédito, beleza? Eu mesmo uso o Nubank, o Nubank é um cartão muito bom pra fazer anúncio, tá? Então eu vou colocar aqui, marcar a opção de novo, cartão de crédito, vou colocar continuar. E aqui vocês vão colocar o número do cartão de crédito, tá? A data de validade, o código de segurança e vão clicar em continuar, beleza? É só esse processo, não tem segredo. Eu não vou fazer aqui porque eu já cadastrei, o meu cartão já tá cadastrado em outra conta, mas é só esse processo, tá? Então esse é o processo de informar aqui os dados de pagamento. Feito isso, a gente vai criar a nossa conta de anúncio, beleza? Então a gente vem aqui em cima, clica aqui em contas, clica em contas, contas de anúncio. Clica em adicionar, criar uma nova conta de anúncio. Nome da conta? Eu sempre coloco conta 01, tá? BM1. Por quê? Porque essa conta aqui, ela é a primeira e ela tá na BM1. Porque a gente pode criar mais de uma BM, tá? Então é por isso, isso aqui é mais questão de organização. Verifica aqui a moeda que tá em dólar, coloque em real brasileiro. Então aqui tem a opção real brasileiro, tá? É só marcar, opção real brasileiro, clica em avançar. Aqui no caso essa conta de anúncio será usada para minha empresa, tá? Coloca aqui, ó, minha empresa. Clica em criar. E aqui, vocês vão marcar todas as opções aqui, ó. Para o seu perfil gerenciar todas essas opções aqui, tá? Gerenciar a campanha, ver o desempenho. Então vocês marcam todas essas opções aqui, beleza? Clica aqui nessa bolinha. Marca todas essas opções. Clica em atribuir. Pronto. Minha conta de anúncio, ela já tá criada. Beleza? Minha conta de anúncio, ela já tá criada. Agora, eu vou criar o Pixel. Beleza? Agora eu vou criar o Pixel. O Pixel, ele é uma inteligência artificial do Facebook que ele... Tudo que tá acontecendo no seu site ali, ele tem acesso. Ele sabe quem tá comprando, ele sabe quem tá clicando na página de pagamento e não tá comprando. Então você consegue pegar essas informações e fazer um remarketing, né? Mostrar mais ofertas pra essas pessoas. O Pixel, ele tem milhares de funcionalidades dentro aí do gerenciador. E ele é o coração do anúncio, beleza? Então, eu vou criar aqui o Pixel, tá? Sempre tem que ter o Pixel aí pra você conseguir ter um desempenho nos seus anúncios. Vou clicar aqui em Fonte de Dados. Em Pixel. Adicionar. E aqui você vai colocar o nome do Pixel, tá? No caso, como eu dei exemplo ali, a gente vai tá anunciando um produto de maquiagem, né? Com um exemplo. Então eu vou colocar aqui o nome do meu Pixel de Pixel. Produto de maquiagem. Coloque o nome do seu Pixel de acordo com o produto, tá? E nunca anuncie vários produtos de várias áreas diferentes com o mesmo Pixel, tá? Porque se você pega o mesmo Pixel, por exemplo, esse Pixel aqui eu vou anunciar produto de maquiagem. E depois eu pego esse mesmo Pixel e começo a anunciar produto de investimentos, por exemplo. Vai fazer uma confusão. Você não vai ter resultado. Seu Pixel não vai saber diferenciar uma pessoa da outra. Então utilize sempre um Pixel pra cada área que você... Pra cada área do produto que você estiver anunciando, tá? Sempre faça isso. Não utilize o mesmo Pixel pra várias áreas não. Pra vários nichos, né? Então vamos colocar aqui o nome do Pixel. Aqui não precisa colocar nada, tá? Cliquei em Continuar. Aqui pode fechar, tá? Se você for colocar o Pixel dentro do seu site, se você tiver um site próprio aí, tá? Aí você clica aqui em Configurar o Pixel. E pega o Pixel manual e cola dentro do seu site. Mas isso já é uma coisa mais avançada. E eu não vou mostrar aqui, tá? Isso é pra quem tem site próprio, pra quem tem um produto próprio e quer colocar o Pixel lá dentro. Utilize isso aqui, beleza? No caso aqui, é mais focado em afiliado, tá? Então, o processo aqui tá pronto. O Pixel tá criado, tá? É só fechar. E aqui tá o nosso código do Pixel. Esse aqui é o nosso código do Pixel. Aqui tá vermelho porque não teve nenhuma ação dentro do nosso Pixel, tá? O Pixel não captou nada porque a gente não tá anunciando ainda. A gente já criou aqui. Tá? Esse é o código. Esse código aqui, a gente vai criar campanhas com ele, tá? A gente vai colocar ele dentro da plataforma que a gente vai afiliar no produto. No caso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar no card, eu vou deixar passando aqui no card, um vídeo que eu fiz como colocar o Pixel na Hotmart, na Monetize e na Bripe. Beleza? Eu vou ensinar como colocar o Pixel lá dentro pra gente dar continuidade ao processo de anúncio. Porque você precisa colocar o Pixel dentro da plataforma, dentro do produto, né? Que está dentro da plataforma que você vai anunciar. Por exemplo, o produto que a gente vai anunciar aqui, ele tá na Hotmart. Então, eu preciso pegar esse Pixel, entrar na Hotmart e ir lá no produto que eu tô afiliado, no produto de maquiagem, e colocar o Pixel lá dentro, tá? Eu ensinei como que faz isso, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem como que faz esse processo, beleza? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, tá? Então, eu vou terminar aqui a segunda etapa desse vídeo aqui, beleza? Esse vídeo foi dividido em três etapas e agora eu vou dar continuidade à terceira etapa, tá? Que é na criação aí do anúncio, beleza? Então, eu também vou deixar o link da terceira etapa na descrição desse vídeo. Te vejo então na próxima etapa do vídeo e falou, tchau, tchau!